Ela vem pro baile com as amigas de salto alto e maquiada Bota, bota seu melhor vestido pra chamar a atenção ser gobiçada O jeito a noite tão passando, elas começam a se exibir Com o xixar no ouvido da amiga, eu quero aquele ali Mas depois que elas tomam várias foguetadas, elas ficam assim Bota, 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 bota doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Esse é o ritmo da noitada Vai! Bota, 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 b Vem pro baile com as amiga De salto alto e maquiada Bota seu melhor vestido Pra chamar a atenção ser cobiçada Os gays da noite tão passando Elas começam a se exibir Com o xixar no ouvido da amiga Eu quero aquele ali Mas depois que elas tomam Várias foguetadas Elas ficam assim Bota doidona tá chapada Vai carregada pra casa Esse é o ritmo da noitada Vai! Bota doidona tá chapada Vai carregada pra casa Bota doidona tá chapada Vai carregada pra casa Tá doidona tá chapada Vai carregada pra casa Tá doidona tá chapada Vai carregada pra casa Funkneurótico.net O portal do funk é aqui Eu sou patrão não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei onda Olha só Olha só O baile do Andara no Rio É o melhor A nossa roupa é A nossa roupa é Dead Yard Rio O local O da Armani O bonde tem o áudio Velas Tê e o Megane Eu tô portando a capdiva Com som de duzentos mil Estilo Paniquete Me deu mole Quando viu Elas tão doida Tão louca Olha só Como elas curtem O uísque Big e Apple Red Bull Absoluto Elas tão doida Tão louca Olha só Como elas curtem O uísque Big e Apple Red Bull Absoluto Eu sou patrão não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei onda Olha só O baile do Andara no Rio É o melhor Eu sou patrão não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei onda Olha só Olha só O baile do Andara no Rio É o melhor A nossa roupa é Dead Yard Rio louca O da Armani O bonde tem o áudio Velas ter e o Megane Eu tô cortando a capativa Com som de duzentos mil Estilo Paniquete Me deu mole Quando viu Elas tão doida Tão louca Olha só Como elas curtem O uísque Big e Apple Red Bull Absoluto Elas tão doida Tão louca Olha só Como elas curtem O uísque Big e Apple Red Bull Absoluto Eu sou patrão não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores E ando sempre na moda Bacana eu tirei onda Olha só Olha só Olha só O baile do Andara no Rio É o melhor Uou 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 Onde? Onde é o Logan? Onde é o Logan? Ai bom Onde é o Logan? Onde é o Logan? Onde é o Logan? É mesmo que eu vim tocar com dois Tem que pegar aqui que ela tá achando tá porra Vou pegar o da sinela Aí ó oi 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 oi